Isso aí meus amigos, estamos saindo aqui de Neópolis, aqui do lado esquerdo aqui, conjunto... Esqueci o nome agora desses apartamentos. Jardim Botânico. Vamos pegar aqui a BR-101, vamos até ali perto do Praia Shopping. BR-101 e engenheiro Roberto Freire. Hoje é domingo. Pra falar a verdade, não vamos nem pegar a BR-101, vamos aqui pela marginal mesmo. Porque se pegar a BR-101 é pra pegar e sair de novo. Então vamos nos manter aqui. A nova Hyundai Caoa, Natal. Até comentei que tem a história do fundador da Hyundai Caoa no YouTube, Carlos Alberto. Carlos Alberto é alguma coisa. Se você botar Carlos Alberto Barra Caoa, Carlos Alberto Caoa Hyundai, vai sair lá a história do cara, como ele começou. Uma batidinha ali de carro. Aqui temos a Localiza e Ferreira Costa. Vamos pegar agora o engenheiro Roberto Freire. Hoje é dia 24, 24 de abril de 2022. Estamos aqui na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Abriu o sinal já. 30 graus aqui. É como estava lá em Piranji. Meio dia e 48 minutos. Dia 24 de abril. Vamos nos aproximando da praia pra ver. Se a temperatura vai caindo um pouquinho mais. Perto da... Do ventinho da praia, perto do mar. Deixa eu ir pra cidade de Jardim. Peguei aquele torão ontem aqui. Ontem eu peguei um torão saindo daqui, daquele... Aquela chuva forte mesmo. Fazia tempo. Eu pegava uma chuvinha forte. Forte aqui pra Natal, né? Em outros lugares... É só um pingo d'água. Abriu o sinal. Vamos embora. Aqui você vai encontrar o Banco Itaú. Tem Itaú aqui na Engenheiro Roberto Freire. Logo aqui na frente, um pouquinho mais à frente... Você também vai encontrar um Santander... E um Bradesco. Santander e Bradesco. Ó, já tá aqui do lado direito. Bradesco e Santander. Aí lá na frente, um pouco mais distante, vai ter o Banco do Brasil. E antes do Banco do Brasil, tinha um Itaú. Aquele Itaú... Personalité, né? Não sei se ainda tem ali. Que é pra quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro na conta. Quem movimenta grandes... Quantidades de dinheiro. Supermercado favorito. Ó o Papinha lá em cima. Papinha trocou de TV. De emissora. Avenida Engenheiro Roberto Freire. 24 de abril de 2022. Cidade do Natal. Rio Grande do Norte. Antigo Extra aqui. Se preparando pra ser açaí. Antigo Extra. Não sei quando que vai ser açaí. Por coincidência, as cores são as mesmas. Azul e vermelho. Mercedes-Benz. Você vai comprar carro da Mercedes. É ali. E aí. E aí. Murilo Couto. Dia 21 de Maio. Aquele comediante. Murilo Couto. Que é do Ter Noite. Lá com o Gentil. Ele vai estar por aqui. Murilo Couto. Ele é de Belém do Pará. Tábua de Carne. Tem esse aqui. Tem um na Via Costeira. Restaurante. Parma doces ali. Será que é algum italiano? Parma doces. O Banco do Brasil. O estilo. Pra quem tem muito dinheiro. E o Banco do Brasil pros outros. Que é o meu caso. Pra quem não tem dinheiro. Aqui? Mais de frente. Vamos pra e-shop aqui. Olha o Recreio Bar. Mas é próximo aqui. Você vai ter que entrar aqui. Oi. Vamos descer aqui. Praia Shopping aí. Sesc. Caminhão do Sesc tá por aqui. Subindo aqui em frente? Conjunto? É aqui. Mais as vezes. Chegamos. Estamos chegando aqui no local de destino. Essa hora aqui é vazio, né? Meio dia e 55. 5 pra 1. A partir de tardezinha. 3, 4 horas. Que o negócio começa a ficar um pouco mais lotado. Principalmente a parte lá de cima. Então, você vai ter que irá fazer a vida? Uhum. . . . . . . . . . Quando você pensa que tem estacionamento, tem uma moto parada. Deixa eu procurar aqui uma vaga. Quando você encontra uma vaga, tem uma moto. Vou fazer aqui o retorno. Agora aqui tem umas vaguinhas aqui. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Vou voltar ali pra rua. Agradeço a você que assistiu do início ao fim. Se possível, dá aquele like aí pra ajudar a gente a crescer mais aqui na plataforma do YouTube. E de nos recomendar pra outras pessoas. Pra que a gente possa ter mais visualizações e conseguir mais inscritos. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.